Este grave acidente envolvendo uma NXR-150 Brose e um Polo com placas de Porto Belo, Santa Catarina, aconteceu próximo das 19h desta terça-feira na PR-280 em Mariópolis. A forte colisão acabou tirando a vida do motociclista ainda no local. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Pato Branco. A vítima foi identificada como sendo Claudir Roque Tremea, de 55 anos, morador de Vitorino, mas trabalhava em Pato Branco. No Polo haviam duas pessoas. Ninguém saiu ferido.